Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo, vamos dar sequência então a nossa série do Moodle e vamos dar continuidade à instalação do sistema para criação do portal IAD. Antes da gente continuar, é importante que você se inscreva no nosso canal, que você faça o seu comentário, dê um like se gostar do vídeo e compartilhe, tá? A gente acaba sempre ajudando as pessoas, porque esse esquema aqui é muito legal e é importante você tomar conhecimento. A gente vai começar do nível básico e vamos até o avançado, então vamos nessa. Bom, na aula anterior a gente começou aqui então vendo a diferença de homologação e produção. A gente viu então que a homologação pode ser, pode ser, não quer dizer que tenha que ser uma instalação local, mas é uma instalação do Moodle, que vai ser o portal de ensino à distância, no qual a gente não vai estar divulgando para nenhum tipo de usuário, porque a gente vai fazer testes. E o segundo é a produção, é quando aquela versão da instalação, ela já está em funcionamento, ou seja, já tem aluno, professor postando atividade e tudo mais. E nós baixamos então o sistema Moodle e baixamos o XAMPP. E agora a gente vai dar então sequência aqui, fazendo a instalação do XAMPP e do Moodle. Então vamos nessa. Então, criando pasta, instalando o XAMPP, instalando o Moodle e configurando o Moodle e o XAMPP. Vamos ver se dá tempo de fazer tudo isso. Vamos nessa então. A hora que a gente baixou, os arquivos, tanto do Moodle como do XAMPP, eles vão estar aqui na pasta de download. Então nós vamos selecionar os dois aqui, ó. Clico uma vez no Moodle, seguro o Shift e clico no XAMPP. Clico com o botão direito e vou em recortar, porque a gente vai criar uma pastinha específica. Botão direito aqui também, novo, pasta, vamos colocar aqui, arquivos, portal, EAD. E vamos então colocar os dois arquivos aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer não é instalar o Moodle, a gente tem que instalar primeiro o banco de dados. Então, esse daqui demora mais ou menos 3, 4, 5, até 6 minutos. Então você vai dar dois cliques aqui, nesse instalador, a gente já baixou ele inteiro. Se você for notar, ele é maior do que o instalador do Moodle, porque ele vai estar com todas as informações que o Moodle vai ficar apresentando dentro dele. Pode ser que ele reclame que você vai ter que habilitar esse UAC no seu sistema, ele te dá o caminho e tudo mais. Vamos lá, vamos dar OK. E vamos continuar com a instalação. Isso aqui é para o padrão, você deixa tudo ativado. Então, dá o Next. Ele já fala que vai instalar então no C2.barrachamp, Next. Ele te dá duas opções de linguagem, ou inglês ou alemão. Vamos deixar aqui em inglês, Next. Aqui você pode tirar essa caixinha aqui, senão vai abrir o site. E dá o Next e Next. Bom, agora ele vai começar a instalação. Vai demorar um pouquinho, vou dar um pause e já retorno na hora que estiver no final. Bom, estamos chegando então no Finalmente aqui. Você quer alterar o seu painel de controle agora? Se você der o Finish aqui, se você estiver desabilitado ou melhor, com algum controle desabilitado, é agora que a gente vai fazer os acertos. Como que a gente faz para utilizar? Ah, importante. Se você instalar o AMP e ele estiver ativado, isso aqui não vai dar certo. Então, você vai dar o Start aqui. Ele vai ativar o Apache e vai dar o Start nesse segundo botão. Você permite o acesso. E pronto. Ó, você tem que estar verdinho. Se tiver outra cor, é porque não deu certo. Aí eu recomendo que refaça toda a instalação. Bom, já está pronto aqui, já instalamos. Agora a gente vai para a segunda parte. A gente vai pegar o Moodle, botão contrário nele, vamos copiá-lo. E agora a gente vai localizar onde que está o XAMPP. Então, você vai vir no seu disco local. Ele vai estar aqui na última parte. Você vai clicar duas vezes. Tem uma parte específica que ele serve... Que ele vai fazer o papel de um servidor, que é o HTDocs. Você vai clicar duas vezes e vai colar aqui, ó, o seu Moodle. Mas ainda não está pronto. Agora a gente vai descompactar o Moodle. Então, botão contrário. Ó, extrair para... Extrair daqui. Vamos colocar extrair daqui e vamos ver o que vai rodar. Ele está criando aqui uma pastinha do Moodle. Está descompactando todos os arquivos. Eu vou dar também um pause para chegar até o finalmente, para que a aula não fique muito longa. Pronto, já descompactou. A pastinha do Moodle está aqui. Agora que a gente vai começar a trabalhar. Se você quiser abrir aqui, você vai ver que ele tem vários arquivos que compõem o sistema do Moodle. Vamos voltar aqui. Então, a gente pode deixar esse nome mesmo. Ou pode já colocar um nome diferente. Se eu quiser, eu posso colocar um nome aqui, por exemplo. Portal de cursos. Ah, importante. Se você evitar de colocar espaço, é melhor. Pronto. O banco de dados, ele tem que ter o mesmo nome do que o portal de cursos. Então, eu vou copiar esse daqui e vou criar um banco de dados. Mas ainda não está instalado. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer então? A gente vai abrir aqui o nosso navegador. Vai digitar aqui, ó. Local host barra php myadmin. Porque a gente vai ter que criar o banco de dados que ele não existe ainda. Então, você abriu aqui. Aqui você já está com o seu php aberto. Já está configurado o padrãozinho. A gente vai no novo. Aqui no novo, a gente vai criar um nome para o nosso banco de dados. Então, eu vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Portal de curso. E vou mandar criar. Beleza. Agora, esse nome aqui, portal de curso, é o que vai servir para banco de dados. Então, vamos voltar aqui então no nosso mudo. Então, aqui. Opa, htdocs. Cadê o mudo? Ah, portal de curso. Vou clicar aqui e vou chegar aqui, ó. Embaixo, ele não vai ter nenhum tipo de installer. Então, o que eu tenho que fazer agora? Volto aqui. Vou abrir uma nova aba. E vou colocar, ó. Local host barra portal de cursos. E vou dar um enter. Simplesmente isso. Ele vai localizar o meu mudo e vai tentar começar a fazer uma instalação. Ele vai te dar a opção de linguagem. Então, a gente vai vir aqui. Agora, detalhe importante. Vamos procurar aqui português. Brasil. E vamos dar o próximo. Ele já está começando, ó. Ele já está começando e mandando você confirmar os caminhos. Ele já achou o banco de dados. O endereço da web, na verdade, é local. O diretório de dados, ele vai ser, então, aqui, portal de cursos também. Ah, perdão. Esse número, essa pasta aqui, você mantém esse mesmo nome. Mudou o dado. E vamos dar o próximo. Aqui é o seguinte. É importante você entender que tem vários tipos de banco de dados. A gente vai utilizar aqui esse MariaDB. E vamos dar o próximo. Daí, ele vai falar, então, ó. O banco de dados está no local host. O nome do banco de dados é esse aqui? Não. É portal de cursos. Então, vamos lá. Portal de cursos. E aí, ele vai falar assim. Qual que é o usuário do banco de dados? A gente tem. A gente não criou o usuário do banco de dados. Então, aqui no usuário do banco de dados, a gente vai digitar uma senha que é padrão. É root. A senha, a gente não precisa. No champ, ele não precisa de senha de banco de dados. E o prefixo da tabela, eu posso deixar aqui, ó. MDL traço. Ou não coloco nada. Aí, vai do seu interesse. Eu vou dar o próximo aqui. Quando eu der o próximo, ele vai continuar com a instalação. É tranquilo isso daqui. Às vezes, dá algum erro. A gente vai fazer os acertos. Que está fazendo aqui do zero mesmo. Ele já vem aqui, ó. Você já tem o mudo instalado. E você vai aqui no continuar. Bom, quando você vai instalar, ele vai fazer uma verificação. Toda vez que aparece uma informação em amarelo, tudo bem, ele vai continuar a instalação. Por ser local, ele acaba dando erro. Quando é uma instalação já no servidor, mesmo na internet, a coisa já é diferente. Então, isso aqui implica que a gente vai ter que resolver. E onde que a gente resolve isso aqui? A gente resolve na configuração do banco de dados. Ou seja, do servidor de banco de dados. Que é o que a gente vai fazer agora. Como que a gente faz isso? A gente vai ver aqui, ó. O seu banco de dados está aberto. Você vai vir aqui no XAMPP. Vai clicar nele duas vezes. Aí você vai vir aqui, ó. Nesse config. Vai dar um clique. E vai vir aqui no php.ini. E aqui a gente vai localizar. Então, intl. Então, você vai localizar. Intl. E vai localizar a próxima. Então, está falando que você tem que habilitar essa extensão. Então, eu vou tirar aqui o ponto e vírgula. Que é onde ele deixa para mim já... Ok. Vou salvar esse arquivo que está dentro do XAMPP. E vou fechar. E vamos continuar. Aqui a gente vai então recarregar. Então, botão contrário. Recarregar. Para ver se ele sai essa informação aqui. Como eu disse, os amarelos eles não vão ter importância. Ainda não, ó. Ele ainda está falando php. Tudo que tiver intl. A gente vai ter que então fazer uma alteração. Então, vamos de novo lá no XAMPP. Então, vem aqui. Clica duas vezes no XAMPP. E vai abrir aqui o config. Então, vamos novamente no phpMyDmi. E vamos localizar para ver se tem mais alguma coisa em ntl. Então, esse aqui é o primeiro. Tem mais um aqui. Esse daqui também. Olha lá. Eu vou tirar aqui. A circunção de vírgula. Vou ver se tem mais alguma coisa. Não. Opa. Erro. Localizar. Próximo. Vamos voltar na informação que tem aqui. Olha lá. Pega a p-extension. Deve ser instalado e habilitado. Ele ainda está reclamando aqui. Vamos ver se ele vai adiante. Vamos recarregar aqui embaixo. O detalhe aqui é que a gente precisa parar o servidor, os dois, e reiniciá-lo para que as alterações que nós fizemos tenham efeito. Então, dá o start aqui também. E vamos lá. E vamos mandar recarregar. Vamos ver se agora já surtiu o efeito desejado. Então, veja que já sumiu aquela informação em vermelho. E eu já posso continuar com a minha instalação. Ele demora alguns segundos. Está continuando. Ele já fez as verificações. Viu que está tudo ok. Vou dar um pause aqui. Pronto. Daí, o próximo passo, ele vai carregando todas as tabelas. Que é o que o Moodle está fazendo nesse momento agora. Então, a gente já está quase com o nosso servidor local pronto. E já dá para a gente começar a alterar, criar curso. Criar, inclusive, um sistema inteiro, complexo, com tudo que tem direito. Eu vou dar um pause para ele carregar, para não ficar muito demorado. E já volto. Bom, depois de alguns minutos, então, ele carregou todas as tabelas. Ele vai apontar para o final. E você vai clicar aqui em continuar. Pode ser que ele dê um erro reclamando que tem que instalar o certificado SSL. Que, na verdade, SSL é quando você já tem ele num site, onde ele está com o sistema de segurança ativado. Você clica aqui em continuar, então, para continuar a instalação. E agora, a coisa já fica um pouco mais rápida. Já não é tão demorado. Bom, a primeira coisa que acontece é que ele vai cair nessa tela. Nessa tela, ele vai identificar um primeiro usuário com o nome de admin. Você pode alterar aqui. Eu não vou alterar. Vou deixar do mesmo jeito. E aqui, ele está te falando que você tem que colocar uma senha de 8 caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra e ao menos uma letra maiúscula. No mínimo, um caractere não alfanumérico. Como um asterisco, um sinal, alguma coisa assim. Então, vamos colocar uma senha aqui para a gente começar já a dar acesso ao nosso portal. Nosso portal já está começando a ganhar um corpo aqui. Mas isso aqui, a gente vai fazer na próxima aula. Aliás, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Então, eu vou clicar aqui. Então, eu vou colocar uma senha. Vou colocar uma senha qualquer aqui. Vamos ver se dá certo. Então, vai ficar aqui. O nome vai ser administrador? Não. Vou colocar aqui meu nome. E de volta. E o meu sobrenome. E o meu sobrenome. Bom, endereço de e-mail é importante. Você tem que colocar mesmo. Não tem jeito. Porque a hora que você colocar ele no ar, você vai receber as informações por aqui. Mostrar o endereço de e-mail. Aí você decide se você quer ocultar o endereço de e-mail de usuário sem privilégio. Então, eu vou clicar aqui para ocultar. Perfil do Moodle. Se você clicar aqui, ele vai falar. Esse campo serve para vincular seu perfil do Moodle Net. Se você estiver fazendo parte da comunidade do Moodle. Não vou colocar nada. Cidade. É importante você colocar o endereço. Mesmo o país. As informações corretas. Se você vai colocar isso aqui como homologação. É importante você colocar as informações corretas aqui. Fuso horário. Você vai clicar aqui. Deve ter São Paulo. Aqui você pode colocar qualquer coisa. Mas eu vou já colocar um aqui que seja mais próximo da nossa realidade mesmo. Para que a gente possa dar sequência. São Paulo. Beleza. A descrição. Aqui você pode colocar uma descrição para que esse portal vai servir. Então, este site. Porque é um site. Tem como objetivo. Fornecer cursos dentro da área de informática. Opa. Vou colocar aqui. Acertar isso aqui. E tá bom. Posso colocar mais? Posso. Nomes adicionais. Não vou colocar nada. Vou mandar atualizar meu perfil. Então, eu já tenho lá. Que eu sou um admin. A senha que eu escolhi. Não pode esquecer essa senha. Porque senão você vai ter que instalar tudo de novo. E vamos adiante. E a instalação inicial está encerrada por aqui. Espero ter ajudado vocês. Espero que tenham gostado também. Se inscreva no canal. Dá um like. E faça comentário. A gente tá aqui fazendo junto. Então, alguns erros podem acontecer. Então, o comentário vai ser muito bem-vindo. Tá certo? E a hora que ele acabar. Ele já vai abrir o nosso portalzinho aqui. Vou dar um pause pra esperar. Ah! Tava esquecendo dessa etapa. Nome completo do site. Então, vamos lá. Portal. De cursos. App. Conexão. Brasil. E aqui o nome breve. Então, eu vou colocar aqui só o nome da empresa. App Conexão Brasil. Posso colocar também uma outra descrição da minha página. Aqui ele tá pedindo novamente as informações. Eu não sei o porquê. O motivo. Vamos ver aqui. Aqui. Tava aqui, né? Eu coloquei o nome do portal. Vou colocar aqui, então, de novo São Paulo. Ele tá perguntando se o aluno pode fazer um autocadastro. A gente vai deixar desabilitado por enquanto. Porque, inclusive, ele sugere que seja desabilitado. E aqui o endereço de e-mail. Endereço no qual vai sair o meu e-mail quando eu quiser mandar pra alguém. Então, eu vou colocar o mesmo que eu já tinha colocado lá no início. E vou salvar as mudanças. Quero concluir essa etapa pra que a gente possa, na próxima aula, já dar sequência na criação de curso. Já na parametrização. E o nosso portal está pronto. A gente vai mudar nas próximas aulas aqui. O ícone. Vamos criar um site. Vamos colocar uma página já inicial de abertura. Vocês vão curtir muito. Tenho certeza. Tamo nessa, gente. Até a próxima, então. Valeu.